Todo motivo tem pra gente ficar junto Tu dança, eu jogo bola, tu chama e eu tô na cola Por nós eu vou lutar, teu pai vou conquistar E pode ter certeza que ele vai nos aceitar Enquanto ele não aceita a gente se encontra Escondidinho na quadra da escola Tu me trata com carinho e não é à toa Que eu escolhi você pra ser o meu vizinho E é nessa mistura de dançar com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora E é nessa mistura de dançar com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora Todo motivo tem pra gente ficar junto Tu dança, eu jogo bola, tu chama e eu tô na cola Por nós eu vou lutar, teu pai vou conquistar E pode ter certeza que ele vai nos aceitar Enquanto ele não aceita a gente se encontra Escondidinho na quadra da escola Tu me trata com carinho e não é à toa Que eu escolhi você pra ser o meu vizinho E é nessa mistura de dançar com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora E é nessa mistura de dançar com joga-bola Combinação perfeita, só love toda hora Eu vou lutar, tô na, 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 tô, tô na, 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 tô Obrigado.